Olá, meu nome é Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal, e hoje eu vou falar com você a respeito de classes em JavaScript. Você já deve ter visto que elas são consideradas açúcar sintático dentro da linguagem JavaScript, que significa basicamente dizer que é uma maneira mais elegante de se escrever algo que já existia na linguagem antes, né? E de fato isso tem muito a ver, isso é procedente, porque dentro da linguagem funcional do JavaScript, você já consegue acessar o prototype daquela função e colocar dentro dela um método ou uma função, que é a mesma coisa, para poder chamar esse método dentro daquela função, dentro de uma instância, como se fosse uma classe. Mas quando criaram a notação sintática de classe, isso se tornou um pouco mais fácil, principalmente para quem vem de outras linguagens. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco melhor o que isso quer dizer. Vamos lá então para o meu VS Code. Então eu vou criar um arquivo aqui, class versus function.js. E aqui eu vou criar uma classe, que eu vou chamar de user, e dentro dela eu vou colocar um constructor, né? constructor, que vai receber first name e last name. E dentro daqui a gente vai colocar this.firstname igual first name, e this.lastname igual last name. Beleza. E aqui fora, mas ainda dentro da classe user, e eu tô fazendo isso, mas depois eu vou fazer com a versão funcional, vou abrir um outro arquivo e vou fazer. Então aqui dentro eu vou colocar um método, que vai se chamar sayHi, ou seja, diga oi. E dentro desse sayHi, eu vou fazer o que? Eu vou retornar, eu vou colocar um console.log, melhor. console.log, que vai ser o que? Olá e o first name. Então this.firstname. Então vamos lá, eu vou criar uma distância desse objeto, então eu vou colocar aqui, const usuário é igual a new user, e aqui dentro vai receber dois, um nome, né, Ricardo, um sobrenome, Novares, que é eu mesmo. Beleza. Então agora que eu criei esse usuário, eu posso colocar o que, por exemplo? Eu posso chegar e chamar usuário ponto sayHi. usuário ponto sayHi, que vai me trazer aqui no console. Então, olá, Ricardo, ficou aqui embaixo, né, usuário ponto sayHi. Agora se eu for fazer a mesma coisa, vou abrir o outro aqui, de uma forma funcional, então eu vou colocar assim, ó. Só pra ficar diferente, vou colocar function versus class ponto js, e aí vamos ver o que acontece. Então aqui eu vou criar uma function, vai chamar user, e dentro dela a gente já vai colocar os parâmetros, first name, last name. E aqui dentro a gente vai chamar da mesma maneira, this.firstname igual a first name, this.lastname igual a last name. Maravilha. Bom, o que que eu posso fazer aqui? Eu já vou criar uma nova instância, então eu vou colocar aqui, cost usuário, fazer exatamente o que eu fiz antes, vai ser new user, e aqui dentro eu vou chamar Ricardo, vou colocar parâmetros, Ricardo Novais. Maravilha. Aqui dentro, eu ainda não consigo ver, eu não consigo chamar um método dentro da função, mas eu posso criar esse método fora. Então o que eu faço? Eu coloco o nome da função, ponto prototype, que é justamente uma propriedade que existe dentro do JavaScript pra gente colocar dentro do prototype da função, e aí eu coloco o nome da função, que no caso vai ser sayHi, e eu vou colocar isso igual a function, e dentro da função eu posso colocar o que eu quero. Então eu posso colocar console.log, e aí fazer exatamente igual eu fiz no outro arquivo. Vou colocar assim, olá, first name, this.first name. Maravilha. Então se eu chamar aqui embaixo, eu vou pegar e fazer assim ó, usuário, ponto sayHi. Então o meu acontece. Eu tenho exatamente o mesmo output que eu tive lá na primeira função. Exatamente a mesma coisa, olá Ricardo. A diferença é que eu tive que chamar o prototype fora da função. Acontece que na função de classe, na hora que a gente faz em formato de classe, você consegue colocar isso tudo dentro do mesmo corpo. E isso é muito interessante, porque aí que entra o porém. Eu falei que é açúcar sintático, que é só uma forma mais elegante, mas não é apenas isso. Porque quando você coloca dentro de uma função classe, dentro de um formato assim de classe, você ainda adquire o seguinte. O enumerable da classe vai ficar como false. Ou seja, você não consegue fazer uma iteração em cima dos objetos que estão dentro da classe, o que é muito bom para a segurança. E por definição também, dentro dessa classe, está tudo como useStrict. Não precisa colocar isso escrito. É só escrevendo para você ver o que eu quero dizer. Está tudo como useStrict, que é uma forma mais segura de você ter o seu código, para você não alterar as variáveis do lado de fora, por exemplo, para você não acessar fora do escopo dessa classe. Então, basicamente, esse é o principal ponto, quando você observa que você pode acessar o prototype, mesmo na anotação funcional, você vê que aqui é uma propriedade que já existe nativamente através da linguagem funcional do JavaScript. Porém, com a anotação de classe, fica muito mais espontâneo para você escrever uma classe através de um paradigma que é comum, inclusive, em outras linguagens, como Java, Ruby, outras linguagens que têm mais orientação a objetos de forma nativa. O JavaScript é muito mais funcional do que orientação a objetos. E aí foi colocado isso dentro da versão 2015 do ECMAScript como uma das formas de trazer para um JavaScript mais moderno. E isso é uma das coisas que dá força para o JavaScript continuar sendo uma das linguagens mais utilizadas hoje. Então, espero que esse vídeo tenha servido para que você possa entender melhor a questão das classes em JavaScript. Se você tiver alguma dúvida ou alguma observação, deixe aqui embaixo que vai ser um prazer poder dialogar com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.